Pra votar em quem não presta, melhor votar em mim. É o mote do humorista Galo Cego, nascido Severino Manuel da Silva Neto. Ele é natural de Campina e candidato a deputado federal pela União Brasil, aliada Miguel Coelho. Seguindo o perfil dos demais, também vive de produzir conteúdo para as redes sociais, destacando aspectos à cultura pernambucana. Na Lagoa do Carro, onde focou sua campanha, arrastou quase 10 mil votos e foi um dos mais bem votados da cidade. Não venceu, mas foi escalado suplente. Virando a Assembleia Legislativa de Pernambuco, o influenciador Manetiquim, o Tiquinho Lira, Manuel Lira Alves, não conseguiu se eleger, mas também saiu de mais uma campanha novata do PRTB com 6.039 votos. Ele já indicou que deve continuar na vida política. Ambos aí gostam de gravar vídeos com o radialista humorista Mussão.